Há um crescente entendimento da importância da manutenção dos vetos e eu acho que esse é o primeiro passo para a gente evoluir a outros projetos importantes. A CMO, a Comissão Mística de Orçamento, também aprovou o PLN 5, deve ser votado brevemente. Então, acho que há uma série de passos que são muito positivos para trazerem tranquilidade, para criarem uma dinâmica positiva, em que as pessoas estão pondo o interesse do Brasil na frente, entendendo a importância de a gente tomar aquelas medidas que vão trazer as condições para o PIB voltar a crescer, a retomada, para a gente estar preservando os empregos. Foram essas discussões também, avaliação da repatriação, como que a gente pode manter ela dentro de uma perspectiva de uma reforma estrutural, uma reforma não só de ajuste fiscal, mas uma reforma pró-crescimento, que é o que a gente tem que ter em mente. Está focando, porque já começa o novo ano, 2016, e a gente tem que estar preparado para ter um ano positivo, um ano de boas notícias.